Nesse vídeo iremos visualizar as novidades do projeto PChange RPO, que realiza a troca de repositórios a quente no Proteus. Como instalar? Aqui logo no começo tem o PChange RPO, abrindo ele vem para essa página onde nós podemos fazer o download do aplicativo. Clicando aqui ele vem para o OneDrive, onde eu posso baixar essa versão compactada, onde vem um arquivo JAR. E aí descompactando esse arquivo, ele vai ter aqui o executável em que eu posso abrir. Basicamente a configuração permanece a mesma das versões anteriores, onde eu tenho que ter um RPO de compilação, eu tenho que ter o atual e qual será o novo. Então aqui eu só vou deixar preenchido para depois vocês visualizarem. Aqui eu vou colocar como 11. E quais são as pastas dos app servers que eu quero alterar? Então aqui eu tenho três pastas, posso adicionar ou remover aqui. Posso salvar essa configuração, então se eu atendo mais de uma empresa, por exemplo, mais de um cliente, de um cenário, posso salvar essa configuração e abrir essa configuração. Então eu tenho três, quatro configurações salvas, onde pode salvar e abrir. O botão processar faz o processamento dessa troca de RPOs, então como que funciona isso? No nosso caso aqui, nós temos uma base configurada, onde aqui eu tenho um RPO de compilação. Quando eu clico no processar aqui, ele vai criar uma cópia desse cara, vai chamar ele como a cópia atual, então vai ser 11. E depois ele vai nos app servers e onde tiver o 10, ele vai alterar para a sequência 11. Aí as pessoas me perguntam, mas na versão 12.1.33, que tem um RPO secundário, funciona? Funciona também desde que você deixe configurado na mesma pasta. Então, por exemplo, aqui, tanto o source quanto o custom estão apontando para a mesma pasta. Só muda aqui, que aqui é o nome do meu RPO customizado. Então, ambos estão aqui. Quando nós formos executar aqui, então, o processar, ele vai pedir para inserir um texto de log, então vou colocar aqui, exemplo do vídeo. Vou dar um OK. Aqui ele criou 11 e nos subscribers, ele veio e substituiu por 11. Aí, aquela mensagem de log que ele pediu para eu inserir, se eu clicar nesse botão Visualizar Logs, olha lá o que acontece. Ele traz aqui todos os logs do... conforme eu vou trocando de RPO. Então, aqui foi um teste que eu tinha feito antes de gravar o vídeo. Aqui o exemplo do vídeo. E aqui, conforme outras pessoas vão utilizando, ele vai incrementando aqui. E dessa forma, fica mais fácil você identificar o que foi feito em cada versão do sistema para, caso você precise voltar algum backup, existe esse histórico de log. Agradeço por terem assistido esse conteúdo. Qualquer dúvida, ficamos à disposição.